Olá, está no ar o melhor programa dessa televisão. Gente, é verdade, é o melhor programa porque eu trabalho com marketing, então tem que puxar para o meu lado também. Está no ar o programa em destaque, gente, trazendo alegria para vocês, porque quando a gente pensa em alegria, a gente pensa no nosso programa. Eu penso assim, gente, hoje tem gravação, hoje tem diversão. Gente, a gente trabalha realmente com aquilo que a gente ama, né, Romélia? É verdade, por isso que dá certo. Por isso que dá certo. E hoje nós vamos falar de moda, só que uma moda da Tecno Pop. Gente, fiquei curiosa, eu acho que o pessoal de casa também está curioso para descobrir o que tem nessa moda, o que tem nessa coleção. Eu acho que cada nome, assim, agusta na gente todos os sentidos para descobrir o que é isso. Ela não é uma coleção tecnológica, por quê? Se eu falasse, ah, a Metaverse é uma coleção tecnológica, ela não é tecnológica, mas tecnológica se os tecidos fossem tecnológicos. Não, os tecidos não são tecnológicos, são tecidos comuns. A gente abusou o quê? Nos shapes. Mas dá um ar de tecnológico. Dá um ar de tecnológico. Dá. Até por causa da cor. Exatamente. E o mais legal é que eu quero falar sobre a estampa dessa coleção. Que quando eu mostrei estampa para algumas pessoas, que eu sempre faço isso, e todo mundo, nossa, é linda, mas aí eu perguntava o que que é essa estampa? Ah, não sei. Na verdade, a estampa dessa coleção, Tecno Pop, é uma placa de computador. Olha! Ela é muito linda, gente. Eu fiz, inclusive, pijaminha. Ficou muito fofo. E as rendinhas do pijaminha eram de renda flor, no Lima, com os lacinhos pink. Olha como é que brinca. Com a estampa da placa de computador. Então, aí você vai começar a construir e entender a dimensão do que é a importância de uma inspiração para o tema, para as cores, para os shapes. Aí tudo. Se você conseguir desenvolver um tema bom, uma pesquisa boa, o resto é um sopro. Olha só, o problema é a gente pegar essa linha, né? É, esses bastidores não é fácil. Não, não é. Vamos começar mostrando isso na prática? Não, na verdade, a gente trouxe até um vestidinho, a Michela. A Michela, gente, ela tá arrasando com a gente, né? É. Maravilhosa. Esse vestido é um vestido jeans, mas aonde que ele entraria na inspiração metaversa? Se você olhar, ele parece sintético, um disco que parece sintético. É verdade. Ele parece uma capa de guarda-chuva, ele parece aquele corta-vento que a gente vai trazer, que é uma jaqueta que foi extremamente... Amei aquele. É, aquela foi maravilhosa, eu faço questão de falar muito dela. Então, se você observar o look, ah, é um vestido jeans, é um vestido comum. Ok. Mas aí, como você sabe do tema da coleção, da inspiração da coleção, você começa a linkar e ver a coleção. Até os detalhes aqui, gente. Sim, as tomas, abertura, ela é durinha, ela dá aquela coisa do moderno, né? Do... Eu amo essa estrutura aqui, ó. E não perder o quê? A coisa feminina da mulher, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, eu consigo ver nesse look, pelo brilho do jeans e esse toque meio nylon, meio tecnológico. É aí que vem a pesquisa e a informação. Maravilhoso os detalhes desse vestido. da estrutura dele. Eu gostei muito dessa estrutura dele. Jeans é pra sempre, né? É fantástico. É, inclusive sobre jeans a gente tava conversando, né? Ih, gente, porra. Jeans é pra sempre. Até as calças jeans também são pra sempre. Ai, meu Deus. Vou fazer jeans e vou colocar num tema... Jeans para Dorcas. Exatamente. É o tema da coleção. Exatamente. Tá maravilhosa. Vamos ver mais dessa coleção? Vamos, vamos. Obrigada, Michelle. Vamos ver mais dessa coleção. Quando você falou desse corta-vento, a gente entende porque a gente tá aqui nesses bastidores da moda. Mas quem tá em casa, às vezes, não entende o nome. Explica pra gente aí. Gente, esse corta-vento eu já tinha visto há uns anos atrás em marcas bem conceituadas, inclusive no Brasil. E ela... E eu falava que ficava louca, né? Com o tecido. E eu não conseguia achar, de novo, né? Essa mania de querer inventar a roda. Gente, ela vai até na Europa atrás da... Só que vai me complicando. Não adianta. Ela vai procurar até a faixa. É difícil, viu, Dorcas? Não é fácil. E esse tecido foi um caso. E aí, por fim, procurei e não achei. E eu falei, gente, louca pelo tecido. Porque ele é bastante tecnológico. Muito. E tem uma cara moderníssima, futurística, sabe? Aquela coisa de futuro e versátil demais, que é tudo que eu gosto. Não precisa passar. Nossa, gente. Evolução, né? É, algumas pessoas passam, mas eu não posso. Outra vida, quando a gente pensa nisso, né? E chegou um representante e falou, Melhor, eu fiz tecido, achei a cara da encomenda. Gente, foi quando eu vi, eu falei, não acredito que eu não comprei. Aí, comprei um monte. E comprei, fiz, comprei. Olha, repeti esse corte quatro vezes. A minha gerente fica, não corta mais. Eu falo, corto, corto e vende tudo. Não corta, corto e vende tudo. E vende tudo. E foi, sim, fantástico. Eu quero trazer essa corta-venta pra vocês. Faço questão. Inclusive, tá aqui o telefone da Encomenda Especial. Se você ligar e não tiver, você briga e fala, eu quero, eu quero o meu corta-venta. O site tem um detalhe pra você que tá me assistindo. Tem várias coisas lá, gente, especial. Tem promoções, tem muita coisa boa. Encomenda Especial, lá, entra lá no site que você vai descobrir. O site tá aqui, entra lá. E esse corta-venta também é bacana, que a dica é a seguinte, ele pode ir pra academia, ele pode viajar, ele pode ir pra praia, um passeio ao mar que vai um vento, quanto ele pode ir pra modinha, pro casual, pra produções mais descontraídas, entendeu? Então, é super versátil. Você fez várias cores, né? Nós fizemos no lima, no branco, no lilás e no... Azul? Não, foi branco, lilás, lima... Gente, foi no quarto de cor, mas eu não lembro da outra coisa. Branco, rosa, lilás e lima. Rosa, foi o rosa. É o pink de novo, né, gente? Mas quando a gente fala de técnico pop, a gente tem uma tendência a achar que é só pra uma certa idade, né? Não, não, não. Mesmo porque, gente, isso precisa cair, né? Exatamente. Isso já tá na hora, é a moda madura, é a moda mulher. E a mulher é o que ela quiser ser. É o que ela quiser ser. No tempo que ela quiser. É importante desmistificar um pouco isso. Eu tenho visto um livro muito bacana da Cris Guerra, que chama Moda Intuitiva, que é fantástico, que fala sobre isso e engradece esse poder da mulher, né? Mulher de 50, 60. E eu tenho, não sei porquê, né, gente? Me identificado bastante com esse livro. Mas vamos lá. Vamos lá. Vem, vem, Michela. Gente, ela trouxe, gente, o Corta Vento pra vocês entenderem do que a gente tá falando na prática. Olha, a Michela tá com um vestido super, assim, futurístico, né? Maravilhoso. Os recortes, o bojo, a cor, né? Com a cor você já consegue identificar a proposta do Tecnopop, a modelagem. Jovem, a Tecnopop, esse look é bastante jovem. Maravilhoso. Porque a gente não vai mostrar essa barriga. Então, ele veste só a Michela, né, gente? Porque eu, se eu tivesse no bairro, a gente ia ouvir falar. Eu mostrava. Eu vou ser muito sincera. Não posso ter importa. De falar que não, né? Não posso. É verdade. Não posso. Eu falei, gente do céu. Aproveita que tá mais nova. Se você não me der, aí eu tava com 200 anos dourados, ninguém podia, é verdade. Eu era bem... Era que na nossa época, o máximo que ia era uma minissaia, Romélia. Nossa, meu pai queria me matar. É o máximo, gente. Se eu fosse minha mãe pra equalizar ali, ninguém usava minissaia aqui em casa. Tinha que ter ali o... O equilíbrio, né? O equilíbrio desse processo. Esse sentido, eu sou apaixonada pelo shape, pelo DTNB. Louca por ele. Eu acho que ele valoriza todas as partes femininas da mulher. Acho ele lindíssimo. E essa é a nossa querida corta-vento, que aqui tá numa produção de moda maravilhosa. Que é esse tecido tecnológico, transparente. Ele realmente corta o vento. E dá um charme. É, dá um charme, né? É um illusion, né? O corta-vento é também um nome popular dele. E essa jaqueta bomber, todo mundo já sabe que é um shape maravilhoso, que não vai cair tão cedo. Aliás, desde que o mundo é mundo, acho que as bombers estão aí pra facilitar nossas vidas. E bem-vindos ao mundo da Tecnopop e ao mundo da nossa querida corta-vento, que é o sucesso do ano. Gente, e essa corta-vento, foi muito legal essa composição que você fez, com o vestido como ela. Sim. Porque geralmente a gente tem a ideia que a gente usa essa corta-vento com roupa mais esportiva. É isso que eu tô dizendo. E é que a gente conseguiu quebrar isso de uma forma maravilhosa. Gente, ela podia estar até com o poturno. Que é o que a gente viu no vídeo. Sim, que tá no vídeo. Ela podia estar com outras produções. Até, dependendo muito do lugar, se tá frio, se tá quente, essa produção permite tudo. O que é importante pra mim agora mostrar pra você é, a corta-vento vai pro esporte, ela vai pra praia, ela vai pro casual. Ela pode realmente ser super aproveitada. Ela pode ser super produzida com vários e vários looks. Que é esse o meu objetivo. Que arragou. Que arragou. Tá lindíssima. E tem mais. Ela poderia usar até uma corta-vento aqui lilás. Não tem problema. De outra cor que daria aquele... Quanto uma cor contrastante também fica bom. Então, o tom sobre tom aqui ficou perfeito. Perfeito. Mas o lilás ficaria também. Isso depende muito do que você vai olhar no espelho e gostar do seu estilo. Então, nós vamos agora pra um breve intervalo. E já, já, nós voltamos pra mostrar mais um pouco dessa moda, gente, inovadora. Isso. Senta que a história é boa. Rapaz, um dia eu fui pescar. Vamos levar uns barrigas verdes comigo. E mexe daqui, mexe dentro da canoa. Eles derrubaram a isca dentro do rio. Eu fiquei chateado demais. Aí o cara tem um biscoito da ranchera. Comecei a comer. O peixe, zap, levou o meu biscoito. Quando eu levei na boca, outro peixe, zap, eu puxei. Ah, mulher. Que não, meu filho. Esse biscoito da ranchera aqui é meu. Viu? Não é a história de pescador, não. Eu não minto. O cheiro, quem tem história, tem mais sabor. I got my ties, my ties, my ties, and I'm here. I'm here. I got my ties, my ties, and I'm here. I'm here. I got my ties, my ties, and I'm here. Massas Cristal Alimentos, irresistível. Oh, oh. I got my ties, my ties, and I'm here. De volta com o programa em destaque. Foi, voltou rapidinho aqui, né? Rapidinho. Vocês acharam que demoraram, né? Vocês acharam que demoraram? Gente, vocês não têm noção do que é os bastidores. Eu acho que a gente diverte mais os bastidores, amiga. É verdade. E porque, gente, eu consigo parar, Romélia, no meio disso aqui tudo. No meio da loja, a gente vê que, apesar que aqui é atacado, né, amiga? É atacado. É atacado, mas a gente vê que o pessoal trabalhando, passando. E no meio disso tudo aqui, dessa produção inteira, a gente fez ela parar pra atender a gente. Pra falar de moda, é assim, hein? É o que eu gosto, aí fico... Aí, de repente, me dá uma sensação, gente, sabe do quê? Que sensação que eu sinto? Gente, meu Deus, eu não tô trabalhando hoje, meu Deus, eu não tô produzindo, eu tenho que fazer isso. Eu esqueço que, de alguma forma, isso aqui também é o meu trabalho. Levar a informação pra vocês e mostrar o meu trabalho pra vocês faz parte do meu trabalho. Mas é tão prazeroso, é tão bom que eu falo, gente, eu já tô de férias, eu não tô trabalhando. Não sei se tá certo. Que coisa boa. Hoje é dia, depois é dia da semana e eu tô aqui sem trabalhar. Que amor, né? Mas não é isso, eu tô aqui ligada. Nós estamos aqui o tempo inteiro falando de moda. E de moda. Apesar que eu sempre falo, trabalhe com aquilo que você ama. Porque você nunca vai trabalhar, gente. Sempre vai ser prazeroso, como é pra gente, né? Tá falando de moda aqui, tá falando daquilo que realmente influencia a sua vida. Influencia o seu dia a dia. A gente se torna mais... Eu sinto que quando a gente tá bem vestida, a gente chega melhor emocionalmente. Então, faz sentido. Nos lugares, a gente se mostra melhor. Gente, eu vou falar uma coisa. Ah. Eu amo. Olha, pra você, que toma aí um Rivotril, um mental, o que mais que tem? Tem um take place que surgiu agora. Lexotan. Lexotan. Sabe aquela música? Rivotril? Lexotan. Sabe aquele riozinho? Cancela tudo isso, querida, da sua vida. Use uma boa produção. Coa, desculpa. Olhe no espelho, se ama. Fala, não, hoje eu vou me produzir de Cinderela. Hoje eu vou me produzir de gata borralheira, porque eu quero sair horrorosa. É assim que eu vou sair. Hoje eu quero me sair de tapete vermelho, de brilho. Exatamente. Isso. E aposenta tudo, joga tudo fora, porque é a receita. Depois você me conta. Exatamente. Exatamente. E essa é a outra aceitação também, né, Romélia? E o vestite traz, a gente te ajuda nisso. Ajuda, né? Sério. Ajuda. Confere, hein? Vamos chamar essa produção, gente? Vamos lá. Essa produção deu problema aqui nos bastidores. Gente, assim. Deu. Deu muito problema. Porque essa jaqueta, ela deu... Up em tudo. Em tudo, foi uma loucura, gente, aqui na cidade de Goiânia. Eu vi pessoas brigando por ela, por essa peça. Essa peça aqui, inclusive, ela tá com LD. LD, ela é defeito, assim. Então, me dá essa, LD. Não faz LDG. Olha só, olha só o que que tá acontecendo aqui. Então, olha só essa jaqueta. Perfect. Perfect, é o primeiro nome que a jaqueta recebeu de couro no mundo todo, era chamada Perfect. Sério? Era. Só que era de couro verdadeiro, essa é fake, né, gente? E é um vinil que já vem... Olha só. Maravilhosa. Esse vinil já tem tudo a ver com a Tecnopop, com essa inspiração metaverso, com o futuro. Da tecnologia. Com a coisa mais moderna, da tecnologia. Ela já puxa pra isso. Você já sente essa pegada, que é dessa coleção. E ela é super versátil, confortável, chique, essa gola de pelo. Meu Deus, o dia que eu visse a minha, eu me acho. Não, e essa mistura, né, dessa gola de pelo com o couro. Conveniu. Gente, eu amei. E o vestido, que é um vestido de uma malha, né, com essa abertura do lado, que eu acho linda, que todo mundo deve estar vendo muito, que é uma tendência forte. Que, obviamente, né, só pra quem pode, né, mas não pode. Mas, enfim, essa foi pra algumas coisas. Porque eu gosto de pensar em tudo isso, né, pra as que podem, as que não podem. Gente, é verdade. Toda coleção, você pensa em tudo, né? Você pensa tanto nas meninas que gostam de mostrar, como pra gente também, que não quer mostrar tanto, mas que quer ficar sensual, que quer ficar bonita. Isso, e eu me realizo com todas, né, porque eu adoro essa coisa de se mostrar. Como eu não posso, o que que eu faço? Eu faço pra outras vestidas, que eu já fico feliz da vida. Já que eu não posso, eu vejo outras e tá tudo bem. E acho que a Michela tá maravilhosa, acho vestido lindo. Tá pra usar com bota, com tênis e sandalinhas, né? Com tudo, né, Michela? Muito, muito, muito. Não, e ela tá muito charmosa. E você sabe o que eu fico imaginando? Você sai de casa com esse vestido no seu dia a dia, né? Você sai de casa e à noite você vai pra um lugar mais up, né? Então você coloca essa jaqueta que você já chega. É impossível alguém não olhar, gente. É impossível. Só que eu não sei se existe mais dela aqui. Não, já acabou. Gente, acabou. Eu sei que às vezes vocês printam a tela, vocês pedem as roupas, mas assim, aqui em constante evolução e é bom explicar isso. É bom. Talvez acabou essa coleção, mas tem outras coleções que tem as suas qualidades maravilhosas, que vai realçar você também, porque aqui não para, né? É verdade, não para. Podia ser tipo assim, guardar, guarda, guarda, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, mas é impossível. Não, gente, não pode guardar porque eu preciso vender, tá? Então, por favor, nada de guardar, comprem. Comprem. Tá linda, tá linda. Tá linda, arrasou. Muito obrigada pela sua presença. É isso. Nossa, amiga, amei. Obrigada. Amei. Mas eu acho que a próxima vez você tinha que fazer com mais opções para as pessoas poderem adquirir, entendeu? Pode deixar, gente, estou cuidando de vocês, estou trabalhando. Vou fazer mais programas, fazer mais novidades. O que mais? Só não vou fazer calça jeans, por enquanto. Por enquanto. Ah, mas assim, tá na volta. Por enquanto. Porque em outros programas a gente falou de uma calça muito especial aí que tá saindo. É, eu levanto o bumbum, mas vai chegar aí. Olha só. Porque no próximo programa eu já apresento, né? Pois é. A gente apresenta em primeira... Novidade, em primeira mão. Em primeira mão, mostrando aí esses bastidores. Vou fazer um vídeo para vocês da calça levanta o bumbum. Anotem aí, gente, próximo programa. Calça levanta o bumbum. Para você que está aí, vai amar. Romélia, para a gente terminar, fala um pouco desse e-commerce que está sempre em alta, né? Que as pessoas podem acessar o site para poder conhecer um pouco do trabalho de vocês, conhecer um pouco de como que funcionam os bastidores aqui. Porque aqui é a fábrica, gente. Onde tudo acontece, né? Onde tudo realiza. Aqui a gente vê toda hora alguém passando, buscando mercadoria, desenhando, buscando projetos. Tem aqui vários estoques. Então, assim, aqui realmente é onde que sai para o Brasil, né? Isso. Nós abrimos o varejo, né? Manual online. Temos o Instagram, que lá você pode entrar e solicitar uma pessoa, uma construtora para te atender. Nós temos o site, que é www.encomendaespecial.com.br. Encomendaespecial é o nosso Instagram, tem o Facebook. E nós também para te atender no que for possível, nosso alcance está na mão. Para finalizar, para polemizar um pouquinho, porque jornalista não adianta, sempre tem que colocar polêmica. Moda, Romélia, define para você o que é moda. Possibilidades. Moda é possibilidade. Possibilidade de expressão, de mudança, de comunicação do que você busca, do que você espera. Possibilidade do desejo, do acolhimento, do carinho. A moda, para mim, é emoção, gente. E eu tenho certeza que para você que está aí, se você parar um pouquinho, analisar e de coração abrir mesmo para a moda, você vai conseguir definir a moda dentro disso que eu estou falando. Basicamente são as possibilidades e tudo que uma possibilidade pode trazer na sua vida. Não abandone a gente. Nunca. Sempre aqui. Sempre. Gente, é uma amizade que deu certo para a vida. É, isso é. Para a vida. Amo a Dorkas, tá? Independente, né, Dorkas? Nós estamos juntas, sempre. Sempre. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. É um prazer estar com vocês. Estava com muitas saudades. Também. Me divirto. E estamos juntos mais vezes e com muito mais novidades. E eu espero você, gente. Toda a sua família, amigos. Aqui com a gente, juntinho, agregando aqui na TV Capital. Dando audiência para a nossa casa que tem feito a diferença na sua vida. E eu espero você no próximo encontro. Mas não sai, continue ligado conosco. Até lá. Senta que a história é boa. Rapaz, um dia eu fui pescar. Vamos levar uns barriga verde comigo. E mexe daqui, mexe dentro da canoa. Eles derrubaram a isca dentro do rio. Eu fiquei chateado demais. Aí o cara tem um biscoito da ranchero. Comecei a comer. O peixe, zap, levou o meu biscoito. Quando eu levei na boca, outro peixe, zap, eu puxei. Ah, mulher. Que não, meu filho. Esse biscoito da ranchero aqui é meu. Viu? Não é a história de pescador, não. Eu não minto. O cheiro, quem tem história, tem mais sabor. I got my ties, my ties, my ties, and I'm here. I'm here. I got my ties, my ties, my ties, and I'm here. I'm here. I got my ties, my ties, and I'm here. Massas Cristal Alimentos, irresistível. I got my ties, my ties, and I'm here. Legenda Adriana Zanotto